Olá pessoal seja muito bem-vindo ao canal Imóveis aqui pessoal eu vim trazendo essa casa que vocês vão ver o preço dessa casa linda casa aqui essa casa é uma casa composta de três quartos lavado suíte então vou mostrar para você o potencial dessa casa direto aqui do bairro promissão bem pertinho aqui do centro aqui então faço acesso para você no centro para você sair da cidade vale muito a pena essa casa realmente é casa de oportunidade tá bom e antes mais nada se inscreva no canal de o seu like e o joinha ative o sininho para que vídeos como esse chega até você estamos rumos aos mil inscritos e você faz parte disso você faz parte dessa vitória estamos quase lá então sem mais delongas vou mostrar para vocês essa linda casa que é de oportunidade uma vaga coberta e uma descoberta aqui na rampa tá e você ainda tendo essa jardinagem aqui é uma casa pessoal só precisa de alguém para cuidar vou mostrar para vocês o potencial dessa casa vocês não vão acreditar olha para você ver o espaço da sala sala para dois ambientes tá é uma casa que não precisa nem pintar tá muito bem bem pintada é uma casa usada mas de potencial dessa cozinha tá tamanho dessa cozinha de conceito aberto aqui você coloca no armário dele já tem um armáriozinho aqui e aqui também um armáriozinho você colocar um microondas o armário usado mas muito bem conservado bem ajustado tá e aqui para você e esse conceito aberto aqui dentro dessa sala linda maravilhosa vale muito a pena gente você conhecer essa casa composta de três quatro sala para dois ambientes cozinha e vamos caminhando aqui para vocês ver o tamanho dessa casa essa casa essa casa de segmentos quadrados de área construída tá então tá no lote de 180 muito bem distribuída valeu o tamanho desse quarto primeiro quarto muito bem distribuída muita luz natural nessa casa e olha aqui o lavado muito bem com a pia esculpida que vale muito a pena tá e ela já tem aqui ó uma forma pré-disposição para aquecimento solar olha que bacana já com box é uma casa que entra em coragem só precisa de um bônus para colocar ela assim maravilhosa que é uma oportunidade vocês vão ver o preço olha que quarto bacana colocou um armário aqui planejado você tem todo esse espaço aqui para a sua a sua cama de casa ou solteiro e esse é um quarto de casal quarto bem amplo com iluminação natural muito boa quarto bem amplo e aqui gente pessoal vocês podem fazer um semi-closet aqui ó tem um espaço aqui sabe dá para fazer um semi-closet aqui e a suíte com a pia esculpida aqui é uma casa que vale muito mais muito a pena tá se você der um toque mais uma dela nessa casa é uma casa assim vai ficar maravilhosa e o preço é um preço muito bom é um preço bem interessante para você que quer morar em nova santa mas acha que não pode a nota muito caro as casas em nova santa estão muito caras tem casa muito caro mas também tem essas oportunidades que de vez em quando aparece então aqui ó você pegar o corredor corredor lateral você vai para uma área de fundo que é essa área aqui ó então você tem todo esse espaço aqui para você fazer a sua área gourmet para você fazer uma churrasqueira onde que você quiser aqui e podemos colocar a gente uma piscina aqui ó dá para você fazer uma piscina a gente se gramando jogar grama nisso aqui tudo essa casa fica espetacular espetacular mesmo então essa casa é uma casa pessoal que eu vim mostrar para vocês aqui direto aqui do bairro promissão que é um bairro que tá pertinho o bairro que tá pertinho essa porta que dá acesso também tá gente mas é uma casa que fica pertinho aqui da região central então é um bairro bem valorizado tá fácil acesso para você sair de casa e para a região central sair da cidade então é muito muito bem tranquilo essa árvore aqui é linda gente só precisa ficar um pouco podada aqui você virar mais aqui já tem grama né só pagar mais e cuidar da casa é uma casa pessoal que está no lote de 180 metros quadrados sem sem metros de área construída tá sem metros de área área construída e o valor 380 mil vale muito a pena você que quer morar aqui em Lagoa Santa você tem o sonho de morar aqui uma localização excelente então eu vou deixar o meu contato aqui para você vir e visitar essa casa que vale muito a pena tá bom que Deus abençoe sua vida seus projetos entre em contato para você poder visitar essa linda casa que te espera aqui no bairro promissão tá bom Deus abençoe e curte tá curte e compartilhe esses vídeos tá bom se inscreva no canal de o seu like o seu joinha e tamo junto aí pessoal em breve chegaremos aos mil inscritos aí se Deus quiser tá bom um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo